Oi gente, bom dia! Começando mais um vlog. São 3h17 da manhã, tá madrugada escuro ainda. E a gente tá se arrumando pra sair agora daqui de Jaraguá. E eu vou mostrar o caminho pra vocês. Eu tô falando assim baixinho que a gente tá na casa de parente, né? Paramos aqui num posto agora. Ó, o carro tá ali parado. E a gente vai tomar um cafezinho. Aqui é Garuva antes de chegar na serra, o último posto antes de chegar na serra. É... ir no banheiro, tomar um cafezinho e seguir viagem. Agora são 4h45 da manhã, já tomamos um café e vamos seguir viagem. A gente parou aqui no posto em Garuva e agora vamos subir a serra de Curitiba. E aí Tchau, tchau. 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 Gente, o vlog ficou tão perdido que aconteceu tanta coisa que vocês não fazem ideia que viagem... Eu falei pro Gabriel, essa viagem tá com emoção realmente, né? Porque a gente chegou, juro pra vocês, eu vou mostrar como é que é aqui o prédio. Ali, ó, é a portaria, né? Daí a gente parou o carro ali, a gente veio 12 horas e meia de viagem, claro, parando pra comer e tal, como eu mostrei pra vocês, né? Mas a gente, o Gabriel deixou o carro morrer, eu acho que tipo uma subidinha ali, sei lá, ele deixou o carro morrer. Gente, o carro não ligou mais, tá? O carro não ligou mais. Aí, deixa eu virar a câmera pra conversar com vocês. E aí, a dona aqui do apartamento, né? Do Airbnb, onde a gente vai ficar, foi muito gente boa, muito mesmo. Ela fez até chupessa no carro, mas infelizmente, sei lá, né? Não era bateria, ou a princípio não é, né? Mas amanhã de manhã, hoje é domingo, né? Então não tem como fazer nada. E amanhã de manhã, a gente vai levar daí aqui, 700 metros daqui pra frente, já tem um lugar pra trocar bateria. Se não for isso, a gente vai ver o que aconteceu, né? E acontece, a gente tá na estrada, carro, é assim mesmo. E eu só consigo agradecer a Deus pela gente ter chegado aqui e não ter ficado no meio da BR parado, porque ia ser muito pior. Além de muito mais gasto, também ia ser um transtorno, assim, né? Porque daí a gente chegou aqui, ela ajudou a gente, descarregamos as malas, ficamos lá, tomamos um banho tranquilamente. E agora vamos pegar um Uber, né? Vamos pegar um Uber e vamos lá pro shopping. Gente, parei aqui na Liberty Dutch Free, que fica dentro do shopping JL, o JL Paladio. Eu vou virar aqui pra falar com vocês, tá? Mas, ó, essa é a fachada da loja. Eu dei uma olhada ali dentro e eu vou inserir pra vocês as coisinhas que eu consegui gravar, tá? Gente, o Queen of Seduction, do Antônio Bandeiras, é um perfume que uma amiga minha gosta bastante. E ele tá saindo 119 embalagem aqui de 80ml. E aí tem também esse Corum aqui, eu não conheço esse perfume, é um perfume masculino, tá saindo a 119 também. O Her Gone The Secrets, do Antônio Bandeiras, 80ml, é o mesmo preço, 119. Girl of Now, versão Shine, da Elisabe, tá saindo a 199,90. Aqui tem também bastante roupa, né, mais de marca, assim, ó. Essas jaquetinhas eu gosto bastante, tá saindo a 230, por aí as jaquetinhas pra usar na academia. Shortinho, olha que lindo, gente. Não sei que marca que é, mas tá saindo 230 também, mas eu achei muito lindo. E tem um bolso, ó, sainha, short, sabe? Isso aqui é tudo de marca, né, então com certeza é mais caro, mas mesmo assim eu gostei, ó. Topzinho rosa, deixa eu ver o preço aqui pra vocês. Topzinho rosa, 170, é um preço mais alto, mas, né, por ser de marca, vale a pena. E essa legging aqui, ó, 240. Ó, gente, o Labelo do Jean Paul Gutierre tá saindo 460, essa lata aqui de... Eu não sei quanto que é essa, eu acho que é 80, 100ml, 100ml, 460, tá, assim, muito bom o preço, 460, porque no Brasil é uns 700 reais. Gente, o Lavia, Belo, não tá compensando, porque tá saindo 649, a versão de 75ml. E eu comprei ele na Black por 278. O IDOL também tá com preço bem alto, tá saindo a 669, a versão de 75ml, e a versão de 100ml tá saindo a 729ml. Não, então tá, tipo, o valor é muito alto. Aí aqui tem Jimmy Choo também, ó, Jimmy Choo. Coach, eu não conheço essa marca. Tem uns kitzinhos que eu adoro esses kits, eu acho muito fofo pra presentear, pra... Enfim. Esse Love aqui, ah, da Victoria's Secret, ó. Love, da Victoria's Secret, tá saindo a 279. Vamos ver. Ah, esse kitzinho do Aura, que lindo, ó. O Aura do Mugler. Não sei. Podinho. 399 esse. O Very Good Girl tá saindo a 569, a versão de 80ml. E o Good Girl tradicional, de 80ml, tá sem preço aqui. Mas eu vou ver pra vocês, deixa eu ver. Tá sem preço, não vou poder falar. Pra quem gosta do 2&2 Sexy, da Carolina Herrera, a versão de 100ml tá saindo a 439. 2&2 VIP, tradicional, né? O VIP não tem preço aqui também. Tá difícil de achar... Ah, não, tem o preço lá atrás. 440 o VIP. O VIP Rosé, não achei. Eu acho que talvez não tenha. Olimpia, Olimpia Blossom. Às vezes não tem preço, gente. É difícil de achar os preços aqui nessas embalagens. Não tem também. Olimpia Legend, tá falando. Não tem normal também. Não tem também o preço. Invictus, 3,39. Esse aqui tá um rolo melhor. One Million Parfum. Lady Million. Esse perfume aqui, que é um perfume que eu tô muito de olho, gente. Porque eu senti um cheiro. Ele realmente tem cheiro de chiclete, juro. Tem um cheirinho muito gostoso. Só na saída, né? Depois ele fica com cheiro de perfume normal. Mas aqui tá 359, essa versão aqui de 100ml. Essa marca Moschino é uma marca um pouco mais barata. Mas mesmo assim, tá valendo a pena esse preço. Só que no seu chapo tava mais barato. E aqui, daí tem esse aqui, ó. Que esse aqui também é famoso. Chip and Cheek, da Moschino. Tá saindo 3,39. Esse daqui tem o cheiro do Dolce & Gabbana Light Blue. Tá saindo 2,79 a versão de 100ml. E 50ml tá 209, ó. Moschino. Ai, gente, tem as miniaturas. Que coisa mais fofa. Não tem condição. 179 essas miniaturas aqui, ó. Do Moschino. Gente, que coisa mais fofa. Isso aqui... Nossa, tô apaixonada. Se tivesse o Bubble Gun aqui, eu acho que eu comprava. Mas não tem essa embalagem rosinha. Eu acho que não é o Bubble Gun que tá aqui, né? Eu acho que essa embalagem rosinha é esse aqui, ó. Gente, Milka tá na promoção por R$22,90. Não sei até que dia. Não sei quando vocês vão estar assistindo esse vídeo. Mas é esse preço. Ó, e tem vários... Vários mesmo. Gente, tô aqui no quarto já. Ontem eu não encerrei o vlog com vocês. Não contei porque foi uma loucura. Deixa eu contar pra vocês o que aconteceu ontem, tá? A gente chegou aqui e o carro morreu. Não pegou mais a bateria. Não foi de jeito nenhum. Aí a gente fez chupeta. A mulher da Airbnb, super atenciosa, experimentou não. Emprestou as coisas do carro dela e tal. Fez chupeta pra nós. Não adiantou. Mas a gente chegou na porta da Airbnb. O carro não foi mais. E aí a gente pensou, não. Manhã, segunda-feira e tal. Daí a gente foi dar uma volta no shopping. As lojas fecharam às 8. Eu nem me liguei que ontem era domingo. Fechou tudo cedo. E a gente foi lá, comeu e tal. Voltamos. E aí hoje de manhã a gente já ligou. E trocamos a bateria. E graças a Deus era isso. Então deu tudo certo. Trocamos a bateria. O carro tá pegando novamente. E a nossa viagem segue. E é isso, gente. Eu tô muito agradecida. Muito mesmo, sabe? Realmente é Deus. Porque a gente perguntou pro moço da bateria. Por que que na estrada a gente parou tantas vezes pra comer. A gente parou tantas vezes na estrada. Imposto pra comer e tal. E a gente não ficou na estrada. Graças a Deus, sabe? A gente parou várias vezes. Tipo, trânsito. Assim, teve que botar primeiro. Enfim, o carro não morreu. Então era pra ser. Era pra ter chegado até aqui. Graças a Deus chegamos aqui. Não precisamos trocar no domingo. Que ia ser muito mais caro. Não ia ter ninguém trabalhando, né? E hoje é segunda-feira. Foi tudo mais tranquilo. Então, Deus. Assim, sabe? Gratidão mesmo. Eu sei que essa palavra gratidão foi banalizada. Mas assim, eu me sinto muito grata. Muito mesmo. Por ter dado tudo certo. E é isso, gente. E eu não sei se vou encerrar esse vlog por aqui. Porque agora a gente vai dar um passeio. Então, talvez eu continue mesmo. Porque eu não sei. Eu acho que não deu tanto tempo, assim, de vlog. Keklin do futuro. Tô aqui editando esse vídeo, gente. E sim, vou encerrar por aqui, tá? Porque deu um tempinho aí. 12 minutos de vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Nos próximos vídeos, vocês vão acompanhar como é que foi a minha viagem pra Foz do Iguaçu. Agora eu já tô em casa. Tô editando os vídeos pra vocês, tá? E quero postar tudo como é que foi a minha viagem. Espero que vocês estejam gostando. Clique em gostei aqui embaixo. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, tá bom? Um beijo e tchau!